Um, dois ou três? No teatro há muitos elementos importantes, mas este é um dos mais importantes, pois é nele que a peça é encenada. É um lugar grande onde os atores representam ou os artistas se apresentam perante o público e fica atrás de uma grande cortina que o cobre. Qual é a imagem?